PANORAMA APOIO CULTURAL Olá, boa noite. Boa noite. São 18 novas leis por dia, quase 7 mil por ano. Ao todo, mais de 200 mil estão em vigência no país e criam um emaranhado legislativo onde sucumbe grande parte das boas intenções dos empreendedores brasileiros. Hoje o Panorama vai discutir a burocracia enraizada no poder público e seus impactos nos municípios, onde está a ponta da cadeia criativa dos novos negócios. Vamos a fundo na realidade das regras e normas que regulam a abertura de empresas para saber onde a mão do Estado mais retarda processos que deveriam ser simples. A iniciativa na capital que pretende fazer uma faxina no armário das leis que servem apenas para confundir e atrapalhar o cidadão. Veja ainda os 68 anos da casa do artista rio-grandense. E aprenda a fazer uma massagem que auxilia no desenvolvimento físico e emocional dos bebês. Você sabia que no Brasil todos os dias são criadas 18 novas leis? São 7 mil por ano, quase 200 mil em vigência no país. Grande parte delas ou não é aplicada ou não serve para nada. E o peso dessa carga burocrática muitas vezes recai sobre os ombros de quem pretende criar um negócio ou abrir uma empresa. Para quem é estrangeiro, o processo fica ainda mais difícil. Leonardo é uruguaio, mas mora há mais de 20 anos no Brasil. Trabalhando como tradutor, precisou abrir uma empresa no ano passado para facilitar a contratação dos serviços. Foram dois meses até conseguir o registro completo. Mas para ter o CNPJ nas mãos, teve de enfrentar vários obstáculos que começaram com a necessidade do número do título de eleitor e com a declaração do imposto de renda. Daí fui com o contato adicional. Tu pode fazer a declaração do imposto de renda mesmo que seja incêndo. Tu não é obrigado, mas tu pode fazer. E foi o que eu fiz, né? Para, digamos assim, pegar um atalho com todo esse processo burocrático de trâmites e fiz essa declaração, gerou um número e aí demorou um tempinho até aparecer esse número constar na receita para depois ter o CNPJ, o MEI, enfim, todo esse processo aí. Uma pesquisa realizada com contadores da Rede Simples, sistema que permite a abertura, baixa e legalização de empresas, apontou que no Rio Grande do Sul o tempo para abrir um negócio é de 31 dias. Para um estrangeiro, esse prazo pode subir para nove meses. Se existe algum gargalo, eu posso dizer que cada órgão tem a sua burocracia. Então, para cada um deles é um requerimento diferente. Então, isso é uma perda de tempo que nós temos, né? Então, a gente tem que baixar na internet. Ainda tem a internet, não precisamos mais ir nos órgãos, né? Então, a gente baixa na internet, preenchemos, mas para cada um deles é uma documentação diferente. Para começar qualquer empreendimento, é preciso definir a atividade exercida e o tipo de empresa. Se for, por exemplo, um microempreendedor individual, é preciso o registro do nome na junta comercial, alvará de funcionamento na prefeitura, contrato social, documentos pessoais do empreendedor e o pagamento de taxas. Feito isso, a junta comercial gera um número de identificação do registro da empresa, necessário para o registro do CNPJ, feito pela internet, no site da Receita Federal. Além de tempo, esse processo gera custos. Conforme a tabela atual da junta, o registro inicial tem custo de R$ 80,00 e a Constituição, R$ 138,00. Se for uma sociedade, por ações, o valor sobe para R$ 347,00. Toda a burocracia do processo, no caso do microempreendedor individual, é para gerir um negócio com receita bruta anual de, no máximo, R$ 60 mil. É claro que não se resume só à junta comercial. Tem passos anteriores que têm que ser cumpridos, mas esses passos anteriores estão hoje correlacionados. Então, se nesta sincronia tudo andar certo, em cinco dias úteis, ele tem o documento dele liberado dentro da junta comercial. Segundo dados da Justiça, somente em março deste ano foram abertas 13.200 empresas em todo o Estado. A taxa de sobrevivência de dois anos para as empresas constituídas em 2012 é de 75%. Esses dados são do SEBRAE, referência na abertura de micro e pequenas empresas. O nosso foco é muito mais na capacitação, na gestão, ajudar o empresário no planejamento, mas a gente também dá orientações sobre a formalização. Então, o SEBRAE dá uma orientação nesse sentido, auxilia mais focado no planejamento, na capacitação desse empreendedor, mas a etapa de formalização ocorre com o apoio de contadores e nos órgãos competentes. Leonardo conseguiu viabilizar a empresa buscando ajuda no SEBRAE e de um contador. Assim, bem a tempo, conseguiu a oportunidade de trabalho. Eu tinha um certo prazo para poder demonstrar a nota fiscal por um dos trabalhos que eu tinha. Não chegou a acontecer isso, mas teria sido bem triste se tivesse sido. Pois é, essa dificuldade enfrentada pelo Leonardo ocorre em todas as áreas. Mas será que precisa mesmo de tanta burocracia? Para falar um pouco sobre esse tema, estão aqui com a gente no estúdio Moisés Weissmann, que é pesquisador da área de gestão de negócios, e Alessandro Machado, que é gerente de políticas públicas do SEBRAE-RS. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom, a gente presume que a burocracia tenha sido criada para facilitar o processo, né? Mas hoje em dia, precisa mesmo de tanto tempo para abrir um negócio? Bom, tu falasse já no início, né? A burocracia não é uma coisa ruim, né? O Weber já fala sobre essas questões. A burocracia veio para organizar, para poder regrar a sociedade, poder organizar tudo com o tempo, não é? E essas questões que servem para organizar, elas vão ganhando um outro vulto, não é? O Brasil é um país jovem, não é? 1500 foi descoberto por Portugal, e com isso importa toda essa carga cartorial de um país português, de um país que não consegue ainda fazer a revolução industrial, e incorpora todas essas questões culturais. E aí a gente vem ainda, vamos dizer assim, arcando com essas consequências e tudo. Então, para cada movimento dentro da sociedade, a gente tem que estar regrado. E essas regras, muitas vezes, não estão no tempo necessário para a questão da dinâmica das organizações. Isso, então, faz com que esses tempos, eles não sejam muito adequados para quem quer empreender, para quem quer fazer negócio, porque o tempo do mercado, o tempo da compra e venda, nem sempre é o mesmo tempo para a gente conseguir os documentos necessários para que se realizem. De outra forma, é importante a gente ter um certo regramento das organizações para poder conhecê-las, para poder mapear elas, inclusive para poder dinamizar e ajudar através de políticas públicas. Porque sem informações, não tem políticas públicas também. Mas onde, então, começa o entrave? Quais são os principais entraves? É o excesso de legislação hoje em dia? Qual é o problema que a gente efetivamente precisa atacar para melhorar essa situação? Bom, eu acho que assim, o que acontece hoje nessa questão do registro de empresa, principalmente, é que para fazer o registro, o empresário, quando ele vai fazer o registro, ele não tem a noção que ele precisa fazer registros que são federais, estaduais e municipais. Dentro da esfera federal, por exemplo, ele vai fazer o CNPJ dele na Receita Federal. Aí ele vai fazer a inscrição estadual no Estado e aí no município já começa a complicar, porque aí ele precisa fazer a inscrição municipal, ele precisa, se ele tiver alguma licença ambiental, outro tipo de licença, tipo vigilância sanitária, alvará. E hoje, esses poderes, eles são dispersos, né? Cada um fica num local, então cada um tem as suas exigências, né? Isso faz com que, por exemplo, ele vai registrar uma empresa, o nome da empresa, o endereço da empresa, quem são os sócios, o que vai fazer, ele tem que dar essas informações para cada um desses órgãos e ainda por cima, às vezes, mais de uma vez um órgão, né? Porque dentro dos órgãos tem as seções. Então, esse excesso de exigências aí, ou seja, os dados não são compartilhados, né? Em grande parte ainda dos municípios. Claro que isso está sendo revisto, né? No caso do MEI, o microempreendedor individual, as regras são mais práticas? O que muda? Por que é um pouco mais rápido nesse caso? Excelente. O MEI é aquela figura que fatura até 60 mil por ano, né? Então, ele é uma pessoa jurídica, mas ele já nasceu sem a burocracia, ele já nasceu com esse intuito de vamos desburocratizar para formalizar. Porque o MEI era aquela pessoa que estava na informalidade, o pipoqueiro, o pintor, o eletricista, o cabeleireiro que estava na informalidade. O MEI foi criado para formalizar, então não poderia ter nenhum tipo de empecilho. E aí, nessa criação, o MEI, a inscrição do MEI é feita toda por um portal, né? O portal do empreendedor. Ele bota lá os dados, todos os dados, e a partir dali, ele já, ele imprime já o CNPJ e já tem a licença dele para funcionar. Então, o MEI é o grande exemplo de que é possível fazer isso. É possível, né? E hoje nós temos mais de 6 milhões de MEIs no Brasil. Então, é possível. Então, o MEI seria o caso que deu certo e que poderia se encender para os outros negócios. Perfeito. Nós continuamos falando sobre esse assunto na sequência. Antes, nós vamos para uma entrada ao vivo direto da PUC, onde está a repórter Lívia Guilhermano. Ela vai nos trazer algumas informações sobre uma iniciativa que ajuda os empreendedores a montar os seus próprios negócios. Boa noite, Lívia. Boa noite, Dalva. O Parque Científico e Tecnológico da PUC abriga 120 organizações entre empresas e entidades que juntas somam mais de 6.500 postos de trabalho. E nesse momento, nós estamos no prédio da Rayar, que é o braço de empreendedorismo do Tecnopuc. E quem vai nos explicar melhor o que é o Tecnopuc e a Rayar é o professor Leandro Pompermaier, que está aqui ao meu lado. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, explica para a gente, então, o que é o Tecnopuc e a Rayar. Bom, o Tecnopuc é um ambiente da Universidade da PUC, do Rio Grande do Sul, que tenta fomentar uma interação, uma integração entre empresas, entidades e academia, através da criação de inovação que existe dentro da própria Universidade e que é almejada por uma maioria das empresas que nós temos aqui. E a Rayar? A Rayar, então, é o nosso braço de empreendedorismo que a gente tenta, então, fazer o papel de criação ou a ajuda na criação de novos empreendimentos. Desde a ideia, trabalhando na concepção de um modelo de negócio, fazendo com que ela tenha um poder de barganha dentro do mercado e cada vez mais voraz que nós temos aí. Como se dá a relação entre empresas e a academia? Bom, as empresas aqui do parque, elas participam diretamente de projetos de pesquisa das unidades acadêmicas ou através do fomento de um fundo de participação em pesquisa. Bom, e explica para a gente o que são, então, as startups e como que quem tem vontade de instalar uma aqui, o que pode fazer? Bom, uma startup, como a gente sabe, é algo novo, uma empresa nascente e para que ela possa entrar dentro do nosso ecossistema, ela tem que submeter um projeto. Esse projeto é avaliado dentro de um comitê que nós temos dentro da Rayar, que avalia a questão da inovação, a questão da tecnologia, que deve estar presente dentro do negócio dessa nova empresa. E aí, no final, temos uma banca que é composta de alguém da área do conhecimento da nossa academia, tem alguém representante da própria Rayar e temos sempre um representante de um grupo de investidores que participam do nosso ecossistema para validar se realmente esse projeto tem alguma possibilidade de ganho e de inovação no mercado. E quantas startups tem atualmente aqui na Rayar? Nós temos na Rayar em torno de 30 startups, tanto no ambiente mais privado, dentro de um processo de desenvolvimento, tanto com o nosso co-working aqui no Tecnopuk. Ok, bom, conversamos então com o Leandro Pompermaier. Professor, muito obrigada e uma boa noite para você. Obrigado, boa noite. Ok, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lívia. Bom, belo exemplo esse das incubadoras, né? Incentivando a inovação, a pesquisa, a tecnologia. Vocês acreditam que esse é o futuro para jovens que queiram abrir um negócio? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, abrir um negócio e ser empreendedor é uma maneira importante de se inserir no mercado, inclusive no mercado de trabalho, né? Nem sempre abrindo uma startup, nem sempre abrindo uma pequena indústria, nem sempre abrindo um pequeno comércio. Tem a ver exatamente com o perfil que cada um dos empreendedores vai ter, vai se direcionar para essas questões todas, né? As startups têm um novo nome, né? Para aquelas empresas, geralmente, de tecnologia, que entendem que rapidamente vão se transformar ou vão ser compradas por outras grandes empresas. Então, eu particularmente acho que isso não chega sem empreendimento, porque a gente está fazendo um pequeno negócio para ser rápido incorporado por outro. Então, isso, na realidade, faz com que as grandes empresas, empresas sempre de tecnologia, elas consigam sim abaratear os seus custos de investimento em novos negócios, né? Eu acredito, sim, que existe um grande campo para que jovens possam criar empresas no mundo exatamente real e que a gente consiga conversar e trabalhar sobre essas questões, né? Para que, quem sabe, um dia daí, não é? Elas possam ser absorvidas ou não por grandes empresas. Mas não pode a gente iniciar uma proposta de trabalho já pensando que será absorvido, né? Então, eu vou trabalhar numa proposta que daqui a dois, três anos eu vou ser comprado por uma grande empresa, né? Me parece que isso aí a gente está transferindo o risco do negócio, né? Para esses pequenos e jovens iniciantes no mundo do trabalho, né? Então, é talvez bom discutir isso um pouco melhor. E além das incubadoras, a gente também tem outros caminhos para quem quer buscar uma assessoria. O próprio Sebrae presta assessoria. Como é que funciona? Quem quiser buscar ajuda, como faz? Bom, ele vai, ele procura o Sebrae, né? Então, é interessante que a gente... Muitas vezes ele vai nessa expectativa, assim como tem da startup, dele querer fazer um negócio e vender e a gente sabe que o bom empreendedor é aquele que identifica um problema na sociedade e cria uma solução. E aí, talvez aí ele vai ter já esse sucesso. E muitas vezes ele procura o Sebrae nessa expectativa de que se diga assim, bom, o que eu vou abrir? O que que dá dinheiro ou o que que... Como é que eu abro uma empresa? Bom, então, assim, é importante ele saber que a ideia é dele, né? Então, assim, porque o abrir uma empresa tem uma série de fatores. Ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que conhecer, ele tem que gostar daquilo que ele faz, enfim, ele tem que entender, né? Ou ele ou o sócio dele. Então, o que o Sebrae faz é tentar ajudar ele dentro desse caminho tortuoso, digamos assim. É dizer, olha, para o registro de empresa que nós estamos falando aqui, antes de tu local, imóvel, procura o plano diretor e vê se pode ter esse tipo de negócio naquele imóvel. Isso é uma orientação, que é um exemplo de orientação, tipo de tributação, enfim, plano de negócio, ajuda ele a fazer o plano de negócio. Mas as decisões, quem vai tomar é ele, é o empresário. Perfeito. Bom, e a gente no próximo bloco continua discutindo os entraves que a burocracia coloca o empreendedorismo. Vamos mostrar como foi o lançamento da Frente Parlamentar de Porto Alegre, que quer revogar leis consideradas prejudiciais. E começou a ser pago hoje o quinto lote de benefícios atrasados do INSS, que soma quase 750 milhões de reais. Mais de 80 mil pessoas vão receber os recursos até o dia 8 de maio. Quem está na lista foi notificado por carta. O atraso no pagamento ocorreu devido à revisão das aposentadorias por incapacidade e pensões por morte concedidas entre 2002 e 2009. Veja outras notícias no resumo do dia. A Secretaria da Agricultura prevê imunizar 13,8 milhões de cabeças de gado contra a febre aftosa em aproximadamente 330 mil propriedades rurais. A primeira etapa da campanha iniciou ontem e vai até 31 de maio. Desde o ano passado, as vacinas não estão mais sendo distribuídas de forma gratuita. E terminou nesta terça-feira o prazo para os cidadãos regularizarem pendências com a justiça eleitoral. Em Porto Alegre, segundo o TSE, 18.782 eleitores tiveram ausências não justificadas nos três últimos pleitos. Quem não resolveu o problema pode ter o título cancelado. Ainda nesta edição, conheça a iniciativa que pretende acabar com as leis que não têm utilidade em Porto Alegre. As comemorações do aniversário de 68 anos da Casa do Artista Rio Grandense. E veja também a massagem para bebês que auxilia no desenvolvimento físico e emocional das crianças. Nós já voltamos. Estamos de volta e nós vimos no bloco anterior que existem mais de 200 mil leis em vigor no país. Isso somando as esferas federal, estadual e municipal. É, mas boa parte delas não tem aplicação prática por diferentes razões. Agora, um grupo de vereadores de Porto Alegre se organizou para o chamado revogaço, que tem como objetivo analisar e acabar com a chamada legislação inócua. Sérgio trabalha com fogos de artifício há quase 30 anos. A loja no bairro Floresta tem mais de 50. Mas desde fevereiro, uma lei passou a proibir a fabricação e comercialização destes itens na capital gaúcha. Ele não perdeu o alvará porque a justiça concedeu liminar para o funcionamento, enquanto analisa a legalidade da lei. Além de não ser competência do vereador legislar sobre atividades comerciais, Sérgio entende que a lei é inócua. Ela não proíbe o uso, então os fogos de artifício podem ser comprados em outras cidades ou até no comércio informal. Hoje nós temos em Porto Alegre seis lugares habilitados. Nós temos mais de 200 pontos de venda informal, ilegal de produtos e que a fiscalização não tem conhecimento. Então é mais fácil legislar, fazer com que a legislação seja exigente a fim de que a pessoa esteja habilitada e dê a instrução necessária para que o adquirente receba a orientação de como soltar, qual é o produto mais adequado, aumentando a segurança na utilização dos fogos de artifício. Além da Associação Gaúcha de Fogos de Artifício, CINDLOJAS, entidades de jovens, empreendedores, entre outras, participarão hoje do lançamento da Frente Parlamentar de Revisão Legislativa na Câmara Municipal. 21 vereadores subscreveram a criação deste espaço de discussão de leis que estão em vigor, mas não são adequadas, estão obsoletas ou que interferem e criam entraves burocráticos para o cotidiano dos cidadãos ou de quem quer empreender na cidade. O movimento está sendo chamado de revogaço e representa um esforço de revisão da legislação municipal. Para fazer um ambiente mais, obviamente, com ordem, mas um ambiente mais propício ao desenvolvimento, não o que nós temos hoje. Desde a Constituição de 1988, nós temos estimados 4 milhões de leis em âmbito federal, estadual e municipal que foram criadas. Nós temos um cacuete, o parlamentar e a sociedade de um modo geral e o cidadão, o eleitor, que vai votar em alguém e esse alguém tem que chegar em uma casa legislativa e criar uma lei. Pelo arroba revoga poa no Facebook, qualquer cidadão pode sugerir legislações a serem revisadas. A frente parlamentar não tem prazo de atuação e deve propor adequações também na forma de leis. Essa frente parlamentar não tem autoridade para revogar nada. Então, os membros da frente vão entrar com projetos de lei ou de forma coletiva ou individual para levar ao plenário para que essas leis possam ser transformadas, revogadas, renovadas também. Tá aí então, esse é o revogaço e também uma oportunidade para que o cidadão possa ser ouvido pelas redes sociais. E a gente volta aqui para o estúdio com o Moisés e o Alessandro falando então sobre essa questão do empreendedorismo e as dificuldades que a burocracia em excesso coloca. Para vocês, o revogaço é uma boa alternativa e o que deveria mudar na legislação da capital para melhorar a situação de hoje? Eu acho que é uma revisão, eu prefiro esse nome porque eu acho que revogaço não é um nome que vai marcar. Muito radical também? Eu acho que uma revisão nas leis e nos decretos, tanto na questão do legislativo como esse caso agora que dá onde os vereadores têm alçada, mas também na própria questão do executivo, de ver as próprias legislações e decretos que ainda servem e aqueles que não servem, eu acho que é importante visto que a sociedade é dinâmica e vai se transformando e obviamente a legislação e o regramento, que eu acho que é mais importante isso, deve ir se transformando junto. A gente não deve se ater a coisas que não funcionam mais e também ficar atento para aquelas novas demandas da própria sociedade. Então, eu acho que isso é importante. Acho só que mais do que ter um nome forte como esse, eu gostaria de poder ir vendo os tempos e de movimentos desta frente. Então, ver uma frente que nasce sem prazo para fazer algumas coisas, se nós não tem uma legislatura inteira para fazer, hoje está tudo quase informatizado, a gente pode pegar as leis e ir já vendo. O próprio executivo nem precisaria ter alguma coisa como essa, é só olhar lá na SMIC, na Secretaria da Fazenda, organizar aquilo que precisa, aquilo que não precisa. A própria questão é transformar esses bancos de dados, todos informatizados, juntos, buscar quem fez a plataforma da MEI, tentar copiar e conversar com o governo do Estado, com o governo federal, integrar essas questões todas e que vão diminuindo esses tempos, esses movimentos e que vão ajudar. Então, essa questão, tem coisas que, obviamente, não precisam. Mas eu queria só chamar um pouquinho de atenção para ver como, vagamente, a gente consegue não compreender ou, muitas vezes, distorcer a questão. A legislação agora que apareceu aqui do programa era que não poderia fabricar fogos de artifício na capital. E toda a discussão foi da questão do uso e da comercialização. O uso e a comercialização está liberado. Tem treinamento para isso, uma série de questões. O que não pode é fabricar. Há algum tempo atrás, nós tínhamos postos de gasolina espalhados pela cidade. À medida que vai adensando a cidade, olha, um posto de gasolina tem que ter uma série de regras. Muitas vezes, não pode estar perto de muitos lugares onde tem muita população. Então, isso vai se transformando. Então, essas transformações que são importantes para o conjunto e para o bem-estar de todos os cidadãos do município. Além dessa integração de dados, o que vocês acham que não pode ficar de fora dessa revisão? Olha, eu acho que essa revisão, ela tem que ser completa. Então, assim, ela tem que analisar. O que acontece com as legislações? Muitas vezes, o legislador faz uma legislação a pedido de um determinado setor. Hoje, pela manhã, na própria Câmara de Vereadores, isso foi discutido, eu estive presente lá, onde o vereador colocou que Porto Alegre tem uma legislação onde cada prédio deve ter uma obra de arte porque o sindicato dos artistas plásticos pediu. E tem essa lei. Então, assim, é uma lei impossível. Recentemente, a gente teve, agora, falando em negócios, a lei que foi uma lei estadual, não municipal, mas uma lei estadual chamada Lei Kiss, aqui, que em razão de uma tragédia, foi uma lei que... Qual foi a solução imediatista? Foi, bom, vamos trancar tudo. Então, essa lei antiga, que foi, agora, alterada no final do ano passado, ela previa que qualquer tipo de estabelecimento, qualquer escritório tinha que ter uma vistoria prévia dos bombeiros. Primeiro que a gente não tem bombeiro para fazer tudo. É impossível, uma lei impossível. Então, assim, a gente tem que começar a analisar essas legislações, ver o que é possível e o que não é. E depois, assim, o que é de interesse da sociedade ou de uma determinada pessoa ou de determinado setor. Então, assim, esse amadurecimento da forma de legislar, isso a gente também precisa para os nossos legisladores, tanto municipais, estaduais ou federais. Então, nesse primeiro momento, acho que deveria ser feita essa crítica, porque somente se for só revogar uma lei, isso pode ter uma consequência lá que, às vezes, as pessoas que não estão lá presentes ou que não sabem disso vão ser afetadas por isso. Sim, a gente volta a falar sobre isso, né? E a repórter Lívia Guilhermano continua na PUC aqui em Porto Alegre e nos traz agora mais informações sobre como funciona o processo para abrir uma empresa. Olá, Lívia. Olá, Fernanda. Agora nós vamos conversar com o Eduardo Markman, que é sócio fundador da startup Airene Solutions, que fica localizada aqui na Arraiar, no Tecnopuk. Ela desenvolve tecnologia para o setor de agronegócio. Eduardo, para a criação de uma startup é necessária uma ideia inovadora. Qual foi a ideia de vocês e como foi a submissão do projeto aqui no Tecnopuk? Bom, a nossa ideia em agronegócio foi atacar a pulverização, que é aquele método de colocar agroquímicos na agricultura em geral. Então, antes de submeter qualquer coisa aqui para a incubadora, a startup precisa estar com o plano de negócio bem definido, com recursos financeiros para tocar a ideia. Então, um ano, um ano e meio antes de entrar aqui na incubadora, a gente já estava maturando a ideia, a gente recebeu um aporte da Fapergs, da FINEP, e aí conseguiu começar a tocar a ideia e entrar aqui dentro da incubadora. Qual foi o problema que vocês tentaram resolver? É um robô que vocês desenvolvem, né? Explica para a gente. Isso. O A-Robot 800 é um robô que não precisa de piloto, então ele faz todas as atividades de modo autônomo. Ele tem camas e outros sensores que permitem que a gente pulverize na agricultura menos material que os métodos que existem hoje. Então, a gente vai estar pulverizando menos, gastando menos agrotóxico, sendo ambientalmente mais correto e economizando para o produtor. Em que fase está a startup de vocês nesse momento? Agora, a gente está na fase de entrar no mercado, a gente está com o nosso protótipo já desenvolvido, a gente está selecionando alguns beta testers para receber esses protótipos, avaliarem, para a gente melhorar algumas coisas e estar disponível para comercializar a partir do ano que vem. A gente já tem indicativos que a tecnologia está sendo bem recebida, a gente já participou de diversos concursos de startups, o último agora dos 100 open startups, a gente ficou entre os 100 primeiros, e no ranking de agronegócio, a gente foi a sexta maior ranqueada. E como esse ambiente aqui do Tecnopuc propiciou, então, que vocês chegassem aonde estão nesse momento? Bom, hoje na PUC a gente consegue fazer qualquer ideia funcionar. Então, tem diversos laboratórios aqui na PUC, desde a engenharia, a parte médica, a parte de saúde, a parte de negócios, e o nosso produto está sendo desenvolvido dentro da faculdade de engenharia aqui. Então, os laboratórios nos auxiliam na montagem, a gente tem um espaço que a gente pode utilizar para montar ele, e os professores e alunos apoiam o projeto. E quais são as perspectivas para o futuro de vocês? Agora a gente está numa rodada de testes de campo e recebendo aporte de investidores para conseguir ampliar o número de protótipos para serem testados e entrar no mercado com maior agilidade. Ok, nós conversamos com o Eduardo Markman. Muito obrigada pela participação no Panorama. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Bom, voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Lívia. Então, no próximo bloco a gente segue falando sobre empreendedorismo e vamos dar algumas dicas para quem quer abrir o próprio negócio. Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto porque está na hora do quadro saúde dessa semana. Vamos falar sobre a Chantala, uma massagem para bebês que ajuda a melhorar a qualidade de vida. Além de trabalhar o emocional da criança, auxilia no desenvolvimento físico e também aumenta a afetividade entre pais e bebês. A Chantala é a massagem realizada em bebês. Ela foi trazida para o ocidente através do médico obstetra Frederic Leboier, que conheceu a massagem numa viagem que ele fez à Índia. Ele encontrou uma moça sentada ao chão fazendo massagem no seu bebê, ficou encantado com todo aquele ritual de amor e carinho. E a partir de então, depois de uma série de fotos que ele fez da sequência da massagem, ele trouxe ela aqui para o ocidente de volta com o nome de Chantala, que é em homenagem à moça que ele conheceu fazendo a massagem no seu filho. É muito importante que tanto o pai quanto a mãe realizem a Chantala. É importante que os dois aprendam a fazer, porque esse momento é de muito contato com a criança e ela precisa sentir isso tanto da parte da mãe quanto da parte do pai. Então, ambos podem fazer a massagem tranquilamente. Para a realização da Chantala, é importante que o local esteja calmo, tranquilo, luz baixa. É muito importante cuidar a temperatura do ambiente, porque o bebê vai ficar peladinho recebendo e ele não pode de forma alguma sentir frio. Então, com todo esse ambiente tranquilo, o bebê relaxado, é bem tranquilo de fazer a massagem. Com relação ao horário, é o momento que a criança estiver disposta para receber. Ela tem que estar tranquila naquele momento. Pode ser de manhã, pode ser mais à tarde, pode ser à noite, tanto faz. O importante é que o bebê esteja adepto, que ele queira receber a massagem. A Chantala, ela traz muitos benefícios para o bebê. Como, por exemplo, ele fica mais relaxado, ele fica mais tranquilo, ele vai ter um sono melhor. A Chantala desenvolve consciência corporal, ela traz a linguagem do toque, que é muito importante, já que o bebezinho ainda não consegue falar a nossa língua. E ela tem diversos outros benefícios também, como, por exemplo, o alívio de cólicas, ela melhora a imunidade da criança e, principalmente, o relaxamento, que é um dos benefícios mais importantes que a Chantala pode trazer para o bebê. E amanhã, no Quadro Saúde, nós vamos mostrar como é possível aliviar a cólica dos bebês através da massagem Chantala. Aeroporto Salgado Filho volta a ter pousos por instrumentos e média de mortes nas estradas gaúchas cai nesse feriadão. Veja mais um resumo de notícias do dia. O feriadão do dia do trabalhador registrou 13 mortos e 129 pessoas feridas nas estradas gaúchas. A média foi de 3,25 mortos por dia, menos que no ano passado, quando foram registradas, 3,66 mortes por dia na data. A Operação Viagem Segura fiscalizou mais de 31 mil veículos e quase 9 mil infrações foram registradas nos quatro dias. O sistema ILS-2 está novamente em funcionamento no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O equipamento permite pousos de aeronaves em dias de má visibilidade. O sistema havia sido desligado no final de março para passar por adequações a normas da ANAC. As obras, que deveriam durar dois meses, levaram apenas um e foram testadas e aprovadas no final de semana. A Azul iniciou hoje a venda de passagens para Santo Ângelo com partida de Porto Alegre. As viagens começam a ser realizadas no dia 3 de julho. Inicialmente, serão duas operações por semana e no final do mês de julho passarão a quatro. Santo Ângelo tem 80 mil habitantes e fica a 60 quilômetros das ruínas de São Miguel, um dos principais destinos turísticos do estado. A Reserva do Taim, na região sul do estado, passa a ser uma das principais áreas ambientais do mundo pela Convenção de Ramsar. O local é um refúgio reconhecido por lei para 30 espécies de mamíferos, além de répteis e aves. 16 pontos no Brasil têm esse reconhecimento pela Convenção. No Rio Grande do Sul, a Lagoa do Peixe no litoral sul está entre eles. Depois do intervalo, as dicas para quem pretende abrir o próprio negócio. E ainda, os 68 anos da casa do artista rio-grandense. É daqui a pouco. a Lagoa do Peixe e a Lagoa do Peixe para a Lagoa do Peixe e a Lagoa do Peixe incubadora, o que ele deve procurar? Bom, existe uma diferença entre a incubadora, o serviço que é prestado pela incubadora e pelo Sebrae. O Sebrae é aquele órgão que ele vai auxiliar com informações, ferramentas, capacitações e consultoria. Então, ele vai lá e vai participar, por exemplo, de um curso, vai buscar informações. Então, é esse tipo de atendimento. Já uma incubadora empresarial, ela é o local onde a empresa é montada lá. No caso da Hayar, que nós vimos no bloco anterior, lá é uma, a Hayar é uma incubadora dentro da PUC e onde empresas de inovação estão lá dentro, onde ela tem uma sala e onde ela compartilha recurso com as outras. Então, vai ter uma mesa recepcionista para todos, os recursos são compartilhados, os materiais são compartilhados. A incubadora é muito interessante para quem quer começar e, por exemplo, não tem um endereço, não tem um local específico para ficar. Então, ela compartilha recursos e serviços que são prestados lá. E acho que também para desenvolver produto, acho que para quem é uma incubadora é mais indicada, é indicada para quem não tem um produto mais ou menos pronto. E estando perto de uma instituição de ensino com todos os laboratórios, com uma inteligência e com tudo, fica um pouquinho mais fácil. E aí, esse serviço do SEBRAE eu acho que é um serviço um pouquinho se as pessoas já estão com esse produto já desenvolvido. Me parece assim. Agora, Moisés, você é professor, dá aula sobre esse assunto. Quais são as dicas que você passa para os alunos para quem está pensando em abrir um negócio? O que é preciso ter em mente? Olha, dica não tem, né? A não ser que é muito trabalho e está precisando de trabalho, 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 né? Mas a literatura, quando fala de empreendedorismo, diz que para ser empreendedor ou empreendedora, a pessoa tem que ser curiosa, tem que ter uma curiosidade. Essa questão que o colega acabou de dizer tem que detectar um problema na sociedade e tentar resolver ele, não é? E tem que ouvir, ter a capacidade de ouvir aqueles que já fizeram, já passaram pelo percurso, não é? Escolher bem aquelas pessoas que vão ouvir, são os mentores, não é? Ou aquelas pessoas que têm conhecimento, não é? E poder conversar bastante sobre isso. Eu acho que essa é a grande característica do empreendedor. Ser uma pessoa curiosa, ter a capacidade de se comunicar e ouvir, não é? Porque muitas pessoas nem falam tudo, não é? Tem aquela grande máxima que eu não vou contar o meu segredo só vão me roubar, então a gente não tem como ajudar, não é? E a outra é que as pessoas vêm algumas vezes perguntar para ti e elas já têm a resposta. Elas só querem na realidade que tu esquente, não é? Ou que tu certifique uma resposta. Então, na realidade é conversar com as pessoas que sabem, não é? E ouvir. E eu acho que esse um pouco é o mix, não é? Para poder ser um bom empreendedor. Agora, se eu sou uma possível empreendedora tentando entrar no mercado, já tenho uma ótima ideia, mas me falta recurso. Quais são as sugestões que vocês dariam para conseguir mostrar as ideias no mercado e tentar investimentos, então? Bom, além dessa curiosidade que o professor coloca, logo em seguida também é importante o planejamento, então o que é sempre que a gente... Isso. Primeiro coloca no papel, que se no papel não vai funcionar, na prática a chance é mínima de funcionar. Então, assim, planeja. A questão do recurso, obviamente o empresário ele tem que ter uma reserva mínima para começar, porque hoje em dia é muito difícil, as linhas que existem disponíveis hoje no mercado, dificilmente tem uma linha para investir numa ideia. geralmente se investe num negócio, ou seja, eu vou produzir tanto, isso vai custar tanto e eu vou ganhar tanto e eu vou ter recurso para pagar essa dívida contigo e ainda vai sobrar um pouco. Então, assim, ele tem que ter garantia. Então, o financiamento para quem começar, para quem vai começar é muito difícil. Claro, tem o modelo de startup, que aí todo mundo sonha com isso, mas aí ele vai apresentar uma ideia e aí tem os investidores anjos, que são as pessoas que podem investir numa ideia, mas tirando esse modelo de empresa mais voltada para a tecnologia, o empreendedor mesmo, ele precisa ter um recurso mínimo para começar, porque é difícil apostar na ideia. Crowdfunding, por exemplo, aquela possibilidade de se colocar uma ideia na internet e pedir recursos, explicar o projeto direitinho e pedir recursos para todo mundo na rede. Pode funcionar? A rede não custa nada colocar na rede, colocar, botar uma ideia, mas essas coisas não são assim, parece um pouco pessimista algumas vezes, mas não tem mágica. As coisas são trabalhadas, organizadas, com o tempo, planejadas, então não é agora que eu vou dormir, tive uma epifania, sonhei que vou transformar a melhor coisa. As ideias não são negócios. Acho que essa é a primeira questão de que quem quer empreender tem que saber. Uma ideia, a gente pode aqui ter quatro, cinco, cem milhões de ideias. Nem todas essas ideias vão virar um negócio. Então, o negócio é uma coisa que vai ao mercado e alguém quer comprar e vender. E nem sempre essas ideias são. Então, negócio é isso, eu tenho que fazer isso. E tem que ter um investimento para isso. Eu não posso, eu tenho uma ideia e querer que outras pessoas financiem o meu sonho. aliás, eu gostei de deixar aqui o número da minha conta, um crowdfunding, eu quero viajar, tenho uma ideia. Sabe, isso não existe, então, o empreendedor, eu acho que é isso, tem que ter algum recurso disponível e a partir dos recursos disponíveis que sejam eles, inclusive conhecimento, a ideia e o planejamento, tem que ter recurso financeiro para conseguir implementar o seu negócio. Então, eu não vou sair daqui agora e vou montar uma rede de sushi no mundo inteiro se eu não consigo minimamente fazer um sushi para mim comer durante o dia. E para quem vai, então, seguir o caminho tradicional, a burocracia existe. Que dicas, então, que a gente pode dar para quem vai seguir nesse caminho do empreendedorismo? Eu diria que se organize. Não é de hoje para amanhã, bote no tempo. Esta questão do planejamento é exatamente isto. Então, eu tenho que ir. esta questão de atalho não existe e tentar burlar a legislação, não pegar os alvarás, não pegar os certificados, isso pode custar muito mais na frente, inclusive, não só toda a perda do investimento como outros ônus que vão ter por ter feito uma ilegalidade. Então, coloque-se no tempo. Use o tempo ao seu favor. Não use o tempo contra. Comece agora. Tenha uma ideia? Comece agora. Onde está? Comece a conversar. Vai organizando, vai montando. procura recurso, conversa com um, vai no Sebrae, vê o que o Sebrae tem para oferecer e vai indo. Não tem mágica e nem toda empresa vai ser igual ao Facebook, fundo de quintal, que de repente vira uma mega empresa. é muita informação que ele tem que buscar. E assim, quem quer montar uma empresa de um dia para a noite, então desiste. Não vai funcionar. A chance, tinha um professor que dizia, quanto mais rápido abre, mais rápido fecha. Então, assim, não é uma regra, mas é o que acontece na prática. Então, assim, essa organização, planejamento, buscar informações, testa para ver, fala com possíveis clientes, vê mercado. Muitas vezes se abre uma empresa, quanto é que custa para abrir uma empresa? Eu vou lá, abro, mas e o mercado? Quem é que vai comprar? Eu esqueci de perceber, quem é que vai comprar o meu produto? Quem é que quer comprar esse meu produto? Eu quero vender, mas quem é que quer comprar? Então, assim, ou outros, assim, vou abrir uma, o que dá dinheiro? Ah, padaria, todo mundo ganha dinheiro de padaria, todo mundo come pão, mas e aí? Aí eu sei que eu vou ter que acordar lá às 3, 4 horas da manhã, eu sei que vou trabalhar sábado, domingo, feriado, porque se a padaria está fechada no domingo, eu não vou mais lá, entendeu? Então, assim, esse é o estilo de vida que eu quero para mim, né? Ser empresário, também isso é importante falar, ser empresário, não significa férias e eu vou trabalhar quando eu quiser, pelo contrário, ele vai trabalhar muito mais, muito mais, né? Então, isso é importante ele analisar também. Perfeito. Muito obrigada, Moisés, Alessandro, pela participação de vocês aqui no programa e por darem essas dicas aí para quem está tentando abrir o próprio negócio. Obrigado. Obrigada. Bom, vamos falar agora sobre a casa do artista rio-grandense, que completou no dia 23 de abril 68 anos de funcionamento. Nesse tempo, dezenas de atrizes, cantores, radialistas e musicistas encontraram no casarão no bairro Glória, aqui na capital, um abrigo para viver e seguir fazendo arte na terceira idade. A comemoração do aniversário da instituição será no próximo sábado, dia 6, com o já tradicional sarau. No quadro Cidadania de hoje, um dos moradores nos apresenta a casa do artista rio-grandense. A casa do artista rio-grandense existe com um propósito muito claro, fazer com que a vida do artista seja plena em todas as etapas. Por isso, ela acolhe profissionais das artes com mais de 60 anos e que, por qualquer razão, estejam passando por uma situação de vulnerabilidade financeira. Hoje, sete pessoas vivem aqui nessa comunidade. Uma delas é o Wilson Gomes, radioator e roteirista, que nos recebeu para contar um pouco da sua história e antecipar um trechinho do sarau, que no dia 6 de maio vai comemorar os 68 anos da casa do artista. Eu sou Wilson Roberto Gomes, morador aqui na Casa do Artista, há quase, quase 18 anos por aí. Essa é a minha terceira entrada e vai ficar definitiva aqui na casa. O que vem a ser a Casa do Artista, uma reunião de artistas do passado que ainda tem muito a acrescentar nos palcos, nas emissoras, em televisão, não? Resumindo, somos uma família. Qual é a família que não tem o seu leve atrito? Até entre casais, não? Mas termina tudo bem. Eu tive quase 40 anos de rádio, comecei em rádio pulando na janela porque meus pais não queriam, comecei, entrei na rádio difusora. Agora, onde eu me realizei foi na rádio Itaí. Ganhei um prêmio de produção e chegou um belo dia aqui, uma reunião lá e lá. A emissora foi vendida. Foi aquele baque. É um tiro. Foi um tiro aquele negócio todo, mas eu disse, assim que tu entrasse no negócio, aprendi a entrar em outro negócio. Fui ser faxineiro com muito orgulho. E fui indo, fui indo, fui indo. depois na alternativa me chamaram. O Cláudio Monteiro tentou ressurgir novelas atrás de 1920. Fiz algumas novelas lá, aquela coisa toda. Queda de novo. E nesse meio tempo eu entrava na casa e saía. Fui, 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 fui. Depois aqueles, sobe e desce na vida, cai, levanta, cai, levanta. Casa da Justiça e de novo. Produto de higiene, produto de limpeza, arroz e feijão é o recorde. Arroz, feijão, farinha de trigo, bolachas, café, lentilha, manteiga, margarina, salsicha. Não vou dizer filé mignon porque há uma colaboração estupenda. Eu fiquei sabendo que o sarau vai estar atrás do negocinho para o sarau. Então vai, como eu mostrei na dispensa nossa, vai o volumão do negócio, fica bonito. Eu convido todo mundo, dia 6 agora, de maio, aniversário da Casa da Caixa, ou seja, Casa do Artista do Grandense. 68 anos, de glória, de alegria. Então há uma reunião agora nesse sarau especial. Cantores, gente de circo, mágicos, dançarinos, conjuntos. E nós fizemos um texto especial para o sarau. Não fosse essa dor na coluna, ia dar uma chegada na Casa dos Artistas. Ai, 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 ai. É, Casa do Artista. Fica ali na Rua Enxeta 280. É pertinho daqui. Parabéns, então, aí pelos 68 anos da Casa do Artista Rio Grandense. É isso aí. Logo mais, a gente tem aqui, depois do panorama, o Debate TVE. Programa que hoje vai discutir as propostas da Frente Parlamentar de Revisão Legislativa. E quem nos traz os detalhes é a apresentadora Lena Ruduí. Boa noite, Lena. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite, telespectadores. Pois é. Daqui a pouco, logo depois do horário político, eu vou estar aqui debatendo com dois parlamentares, com o vereador Adeliceu, com o vereador Walter Naukelstein, que é um dos idealizadores desta frente. E a desburocratização do Legislativo é o nosso tema aqui, entre outros assuntos. E você pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 984516352. Daqui a pouquinho já vá, pode se preparando aí, que é logo depois do horário político. É com vocês. Obrigada, Lena. Tá feito o convite, então. Bom, e a gente volta amanhã com o Panorama. Boa noite pra você. Uma boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto